Calou, calou! Calou, calou! Cleiton, boa noite. Mais uma partida na Sul-Americana sem tomar gols. Você mostrando também cada vez mais confiança. A importância dessa sequência para você? Boa noite. A sequência é muito importante, dá até para ver, né? Para o terceiro jogo sem tomar gol. E espero que o próximo, se precisar, também esteja aí sem tomar gol, que é o mais importante. Se não faz, também não leva. Como é que você tem se sentido? Mais confiante? Claro, não é mais confiante, a equipe me apoiando, a torcida me apoiando, então acho que está tudo a favor. Vou falar em torcida, festa bonita, mais uma festa bonita da massa aqui hoje. Isso é verdade, a torcida está sempre fazendo bonito e mais um jogo lutando o estádio e fazendo a parte dela.